E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Val Vieira, e sejam bem-vindos pra mais um vídeo, pra mais um Estudivlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina da noite de estudos, que é uma coisa que não acontece com tanta frequência, porque eu priorizo estudar de manhã e de tarde, mas às vezes, como hoje acontece de eu deixar algumas atividades acumuladas, eu tenho que estudar durante a parte da noite. Agora, pra ser mais exata, são nove e meia da noite, eu tenho que fazer duas redações, uma pra sociologia e uma pra português pra entregar amanhã, então eu vou ter que dar uma apurada aí pra conseguir terminar até meia-noite, mas vou mostrar, então, todo esse processo de estudo, já dar algumas dicas de redação, que o pessoal me pede bastante. Então, antes da gente começar esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve se não é inscrito ainda, e já aproveitando pra te avisar que lá no meu Instagram, arroba val.estuda, eu mostro toda a minha rotina em tempo real, então vai lá me seguir também, se não me acompanha lá ainda. Então é isso, gente, eu tô num cenário diferente, porque hoje eu tô na casa do meu namorado, estudando com ele, ele tá fazendo aula da faculdade à distância, tá aqui concentradíssimo, tapando os ouvidos pra não escutar eu falando. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo e bora lá pros estudos agora. Tchau. 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 Bom, como eu tinha dito pra vocês, eu resolvi começar pela minha redação de sociologia por ser algo mais fácil, porque na verdade essa redação era mais um relato da tua opinião, então não tem todos aqueles critérios que tu deve seguir pra escrever uma redação. Era mais relatar mesmo a tua opinião pessoal sobre o assunto, então pra mim isso é muito mais tranquilo e serve como uma forma de aquecimento pra eu realmente escrever bem a minha redação de português. Então comecei com essa redação, digamos assim, com esse texto de sociologia, por ser algo mais banal, algo que só ia fazer com que eu me acostumasse então a escrever, porque eu ia ter que passar a noite escrevendo, e por também ser algo muito mais tranquilo, em que eu não tenho que ficar me preocupando com competências, com regras, com o que colocar em cada parte do texto, e por ser algo então mais livre. Acabou que eu escrevi muito mais rápido do que eu esperava, então foi bem tranquilo entregar esse trabalho, e já me ajudou então a me preparar pra escrever então a redação de português. Como eu estudo no Rio Grande do Sul e tô no terceiro ano, a gente tá treinando bastante os modelos de redação da URGS, que são competências analisadas totalmente diferentes das do Enem. Eu muitas vezes digo que a redação do Enem é quase como se fosse uma receita de bolo, tu tem que saber os ingredientes, os componentes certos que colocar em cada lugar, em cada etapa, e dá certo mesmo quando tu não tem um domínio sobre o assunto. Já as competências da URGS é uma coisa um pouco diferente, ela exige uma opinião pessoal tua, que tu expõe a tua opinião pessoal. No Enem tu escreve em terceira pessoa, enfim, é um esquema totalmente diferente. Então eu ainda tô me habituando e treinando mais então esse modelo da URGS, já que eu também vou prestar esse vestibular pra tentar entrar na faculdade ou da Universidade Federal aqui do meu estado. Trabalho de sociologia devidamente entregue, terminei bem mais rápido do que eu esperava, pra ser sincera com vocês, mas que bom, porque daí poupa bastante tempo da minha noite já, foi bem tranquilo, já entreguei, deu tudo certo, e agora eu quero preparar um chazinho pra mim, porque eu sou totalmente viciada em chá. Se vocês me verem aqui gravando um vídeo de rotina da noite, eu não estiver tomando chá, alguma coisa tá errada, eu tomo todas as noites sem falta. E aí eu já vou começar a planejar a minha redação de português. Como eu posso entregar até amanhã, eu não sei se eu vou fazer só o rascunho dela hoje, o projeto da redação, selecionar os argumentos, interpretar a proposta, ou se eu vou fazer ela inteira, mas depende do tempo, de como for andando, mas alguma das coisas eu vou fazer pelo menos. Menos alguma coisa eu vou estar conseguindo adiantar, então qualquer coisa que vier é lucro. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse bloquinho que todos vocês me perguntam muitas vezes nos comentários dos vídeos que eu posto, que é esse bloquinho To Do List, que eu uso pra fazer as minhas anotações e organizações de tarefas. Pra quem não sabe, eu sou completamente viciada em organizar minhas tarefas em bloquinhos de lista assim. Esse que eu uso é da loja Gravitando, e se tu não percebeu ainda, todo o vídeo eu ponho no link da descrição o site da loja e também o meu cupom de desconto de lá, que é VAL. Eu amo a loja Gravitando, a maior parte dos meus itens de papelaria são de lá, tanto canetas quanto bloquinhos e afins. E eles estão até com o lançamento do Planner 2021, então tirem um tempinho pra dar uma olhada lá no site. E vocês podem usar meu cupom VAL pra qualquer compra lá e dar um desconto bem legal. Então é isso, depois vocês entrem lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, só tem item legal de papelaria lá. Então agora eu vou preparar meu chá e bora pra redação de português. VAL. 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 Sozinho feito, então agora era a hora de começar a estruturar e organizar meus pensamentos para escrever a redação de português. Mesmo independente sendo de uma redação do Enem ou sendo uma redação da URGS, eu tenho um padrão de como eu estruturo a minha redação. Sempre, antes de qualquer coisa, eu faço um projeto de texto. E o que é esse projeto de texto? Eu basicamente, após ler a proposta, interpretar ela com bastante calma, que esse é um dos passos mais importantes para tu ir bem na redação, porque é incrível a quantidade de pessoas que no vestibular, na prova do Enem, acabam indo muito mal na redação por interpretar errado o que está sendo pedido no enunciado. Então, depois de eu ler com calma e analisar a proposta, eu pego num pedaço de papel de rascunho e começo a escrever todos os eventos históricos, todas as analogias, todas as referências que eu acho que se encaixam com o tema. Tudo, tudo, tudo. Todas as referências que eu consigo encontrar, até mesmo de filmes, referências literárias, referências culturais e históricas, eu começo a anotar no papel, para depois eu olhar todo esse brainstorm, digamos assim, essa explosão de ideias que eu coloquei no papel relacionados ao tema da proposta, e eu consigo, então, selecionar quais argumentos mais se encaixam para eu conseguir, então, elaborar minha redação. É muito importante, em qualquer redação, independente de qual vestibular, de qual prova, que ela tenha um diferencial na argumentação, que ela saiba explorar diferentes conhecimentos de mundo e inserir, então, na redação como forma de argumento. Isso acaba consolidando uma autoridade muito grande no tema e, consequentemente, aumentando muito a tua nota. Então, é muito importante mesmo ler a proposta com calma e selecionar argumentos de autoridade, argumentos que fujam do comum. Isso é o que dá o destaque para a tua redação. E vocês podem ver e analisar várias redações nota mil, seja do Enem ou de outros vestibulares, o que é ótimo para conseguir, então, ver como estruturar a tua redação, e vocês vão perceber que eles sempre vão ter ali referências de outras áreas do conhecimento para enriquecer o argumento deles. Seja referência de um livro, de um filme, de um movimento histórico, enfim, isso é muito importante. Isso é uma coisa que tu pega com a prática. E, ao fazer esse projeto de texto e botar todas as ideias que eu tenho no papel, isso facilita muito com que eu consiga visualizar quais argumentos são mais diferentes, quais argumentos são mais legais e que combinam com o encadeamento do texto. É importante que o texto tenha uma sequência lógica de argumentos. Feito isso, depois de botar todos os argumentos que eu acho que caibam no texto e de botar todas as ideias no papel, eu começo a selecionar quais argumentos eu vou utilizar em cada parágrafo do texto. Quais eu vou colocar na introdução, quais vão servir para fortalecer o argumento do meu primeiro parágrafo, do desenvolvimento, do segundo, o que eu vou colocar na conclusão e assim por diante. Eu faço isso de uma forma bem breve, bem resumida, mas só para eu ter um mapa mental, digamos assim, do texto, para eu conseguir já saber qual argumento eu vou usar em cada parte e ver se eles possuem uma sequência lógica, se eles combinam. Se o argumento da introdução faz sentido estar lá e não estar no desenvolvimento e afins, isso ajuda demais, além de tudo, eu conseguir consolidar meu texto. Eu, inclusive, era uma pessoa que no início tinha uma dificuldade muito grande para conseguir escrever. Eu sempre tive uma bagagem intelectual e gramatical assim boa para conseguir escrever, mas eu tinha dificuldade de articular minha redação e de montar ela. Então, fazer esse projeto de texto e soltar numa folha basicamente um brainstorm, todas as ideias que vinham vinculadas ao tema, para mim, facilitou muito na hora de separar os argumentos de maior autoridade, os argumentos que realmente condizem mais com o tema, e realmente isso deu para perceber claramente um grande aumento nas minhas notas depois que eu comecei a usar esse esquema de projeto de texto, porque faz com que tu não fique perdido na hora de escrever. E assim ficou pronto. Gente linda, o vídeo fica por aqui, quase tudo pronto, a redação já tá encaminhada, gostei bastante dos argumentos que eu selecionei, gostei do tema, então amanhã de tarde eu consigo terminar de boas. A redação de sociologia já foi entregue e ainda vou ter tempo de ter uma noite boa de sono pra amanhã acordar e fazer minha aula da melhor forma possível. Não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo, de se inscrever no canal se tu não é inscrito ainda e pra quem ainda não garantiu o manual do Enem, são mais de 60 páginas com tudo o que tu precisa saber sobre o exame, com cronogramas de matérias pra tu estudar, as matérias que mais caem no Enem, cronograma mapeado por disciplina, o link tá na descrição, foi feito por mim, qualquer dúvida vocês me chamem na DM do meu Insta, arroba val.estuda, eu tenho certeza que vai ajudar tanto tu que vai fazer futuramente o Enem, quanto tu que vai fazer o Enem 2020 já. Dá tempo sim de se preparar pro Enem 2020, é só acessar o link aqui embaixo do site do manual do Enem e garantir o teu antes que saia do ar. Aproveitem que é um conteúdo muito extenso, muito detalhado, que vai te ajudar muito a te organizar nos teus estudos por um preço muito acessível. Então por hoje é isso gente, um beijo e até o próximo vídeo.